você já teve vontade de fazer um pacto? você já estudou sobre um pacto? o pacto vai mudar teu conhecimento vai ampliar a tua visão vai te preparar espiritualmente para um mercado seja para ramo artístico seja para o teu ramo de negócios quem sabe até uma vida amorosa dia 13 de julho eu vou fazer um pacto presencial um ritual único valor 2.500 reais a cerimônia é coletiva mas o momento do pacto é só entre eu você e a minha entidade você vai poder colocar o seu pergaminho ao vivo comigo presencial aqui no meu tempo em caçador 2.500 reais é o valor que eu vou estar cobrando a cerimônia é lindíssima vai participar de uma missa negra e em seguida a gente dá início ao teu pacto ampliando os teus conhecimentos aflorando aflorando a tua vida espiritual e mais do que isso a partir dali eu tenho responsabilidade sobre você sobre o teu crescimento você vai fazer parte da minha casa você vai fazer parte do meu clã e juntos nós vamos somar força proporcionando o seu crescimento te aguardo dia 13 de julho entre em contato comigo